Olá, Librianos! Tudo bem com vocês? Opa! Muito bem-vindos ao meu canal, Siga a Linha do Oriente Oficial. Pra você que é novo, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Pra quem não me conhece, Libra, meu nome é Ana, muito prazer, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas, Siga a Linha do Oriente Oficial para o Instagram, Facebook e TikTok, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade traz pra vocês, tá? Aí, de forma positiva, né? Vamos ver o que a espiritualidade traz, de um modo geral, pra vocês. Vou trabalhar com o oráculo das intenções, o oráculo animal. E também o baralho cigano, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo oráculo. Sabe que eu esqueci esse nome aqui desse oráculo? Deixa eu ver aqui pra mim falar pra vocês. Que é, às vezes, anjos e ancestrais, tá? Eu esqueço. Oráculo dos anjos e ancestrais. Mas ele é muito ligado também ao poder animal, né? E tem muitos desenhos em relação a isso. Então, vamos ver, Libra, o que que vem pra vocês. Carta do Ancião. Vamos ver aí o que que vem pra Libra. O Ancião vai além dos padrões ancestrais e guardião da cura. Esteja aberto a informações curativas. Esse é o Arcanjo Rafael, né? O Arcanjo que trabalha com a cura, tá? Aqui fala sobre você ir além das informações curativas e vá além dos padrões ancestrais. De repente, você pode ter alguma conexão aí nesse momento. Pode já estar tendo, né? Um despertar espiritual. Vindo de algum ancestral, de algum antepassado na sua vida. Para poder de cura, para trabalhar com reiki, para trabalhar com passe de cura, né? Para trabalhar aí com... Ô, meu Deus, eu tô tentando lembrar que meu irmão até deu ser religião. Gente, tá na ponta da língua. Eu falei ainda agora e agora esqueci. Para trabalhar com... Com a cura de um modo geral, né? Pode ser a cromoterapia, pode ser passe, reiki. Trabalhar em algum centro espírita com cirurgia, né? Espiritual, junto com algum mentor que você pode ter herdado dos seus ancestrais, né? Você pode ir para a igreja messiânica também para tomar jurei, lembrei agora, tá? Então aí tem alguma coisa para você, para você buscar em relação aos seus ancestrais, a cura, né? De repente, até uma cura, de repente interna mesmo, né? Uma cura aí para você, tá, Libra? Muito importante você se curar. Bom, aqui o jogo vem falando muito de início sobre... Pode ser um local aqui, tanto da sua religião, um local que você frequente, né? Eu vejo alguns de vocês aí um pouco afastados, um pouco distantes, de alguma forma um pouco reprimidos também, tá? Eu vejo isso aqui. Tem alguma situação aí em relação ao campo profissional de vocês, né? Que de início veio aqui pulando muito forte ou ao campo religioso, tá? Pode ser também na área financeira, mas eu sinto muito sobre o campo religioso uma insatisfação, uma chateação da sua parte, tá? De alguma forma aí... Ó, de novo, tô reconfirmando. E é o seu campo profissional. O campo profissional pode ser algo ligado aí ao seu lado financeiro também. Você pode estar dentro de uma energia um pouco satisfeita, né? Dentro do seu campo profissional, sem ter muitos lucros, sem ter... Como é que eu vou explicar pra você? Sem ter muitos lucros, sem ter... Muito retorno. Às vezes, não é nem um lucro financeiro, tá? Ali fala assim, mas um retorno profissional. Você ser valorizado. Eu vejo vocês muito sobrecarregados, muito cansados, sabe? De alguma forma, isso sobrecarregando vocês, deixando vocês muito cansados, né? Muito debilitados, tá? De alguma forma assim, um pouco insatisfeitos, tá? A espiritualidade, ela vem falando aqui pra que vocês... Deixa eu subir um pouquinho pra vocês enxergarem aqui as cartas de baixo. Pra vocês aí, de alguma forma... Tentarem mudar essa situação. Aqui eu vejo algumas pessoas de dentro do campo profissional... Minha vela apagou. Dentro do campo profissional, Libra, você tendo aí uma mudança, tá? Se você tá desempregado, vem uma proposta pra você. Uma proposta até muito boa. Só que eu vejo aqui, eu sinto algumas pessoas muito... É... Donas do seu próprio profissional, sabe? Tá acabando rápido a vela apeta calor aqui. Eu tô com o ventilador ligado. Então assim, aqui pode ser pessoas que são empreendedores. Pode ser pessoas que estão desempregadas. Vão sim receber uma notícia que vai trazer uma renovação profissional. Que vai trazer uma renovação financeira. E eu vejo, de certa forma, aqui uma colheita muito boa financeira pra vocês. Tá? Só que assim, o que eu vou dizer pra vocês? É... Aqui... A espiritualidade diz muito sobre... É... Resolver. Eu sinto que alguns de vocês estão dentro de uma energia muito grande de insatisfação. De chateação. Acho que vai apagar mesmo. De chateação por conta da insatisfação. Sabe assim, olha... Eu preciso trabalhar. Eu não sou valorizado. Eu não ganho bem. E isso tá me chateando. Isso tá me incomodando. E eu não tô evoluindo. Então assim, a primeira coisa que eu vou aconselhar com vocês. Que é o que eu estou ouvindo da cigana. Libra. Tira um tempo pra você estudar em uma área que você quer. Vamos dizer que hoje você seja um advogado. E aquilo dali não é a profissão que você quer. Você estudou. Você se formou. Mas você descobriu que não é. Então você quer ser um arquiteto. Vamos botar assim. Então você começa a fazer o seu curso. Começa a estudar arquitetura. Começa a elaborar. Mesmo que seja de pouquinho em pouquinho. Mesmo que seja online. Cursos gratuitos. Pra você ter uma noção do que é. Ter um manejo sobre essa profissão. E aí sim você mudar. Tem pessoas aqui que podem sim mudar de profissão. Tá? Só que eu vejo vocês de certa forma muito insatisfeitos com o lado profissional. Essa insatisfação vai ter uma mudança. Alguns vão ser promovidos. Outros vão ser mudados. Ou de setor. Ou de empresa. Tá? Aqueles que estão desempregados serão aí. Chamados para um emprego de carteira assinada. De início eu sei que vocês não vão gostar dessa proposta. Tá? Mas podem aceitar que depois ela vai ser muito boa pra vocês e muito produtiva. Tá? Aqui eu vejo caminhos de vocês abertos. Né? Para o sucesso. Para a reconstrução. Para a vida plena. Eu vejo colheita. Eu vejo reuniões importantes chegando. Né? Pra algumas pessoas. Vocês estão aí dentro de uma energia também. De muita escolha. Pode ser duas opções que pintem pra vocês. Tá? Pra algumas pessoas essa notícia aí de emprego já até chegou. E eu vejo de alguma forma vocês sendo muito abençoado e agraciado pela espiritualidade. Então essa mudança aí que vai acontecer. Como a Cigana tá me falando. Alguns de vocês já até receberam essa notícia de mudança aí profissional. Mas não estão contentes. Não estão felizes com isso. Mas agradeçam. Porque é um presente da espiritualidade. E lá na frente vocês vão entender. Tá? Então assim, olha. O que eu aconselho aqui vindo por esses dois. Primeiro, curem o seu emocional. Eu tô insatisfeito. Mas é o que eu tenho. Gratidão. Tá? Porque quando você sai pra trabalhar insatisfeito. Você corre riscos de ser assaltado, de brigar, do seu dia não render, de nada dar certo. De você se sentir super cansado, super estafado. E isso de alguma forma vem te sobrecarregando. Isso vem ali juntando pra um acúmulo. Aqui algumas pessoas podem ficar doentes. Por conta do seu emocional. Por conta do seu cansaço. Por conta de uma sobrecarga muito grande na sua vida. Tá? Então a espiritualidade, ela vem falando isso. Ela vem conduzindo pra isso. Pra que você tenha um direcionamento. Pra que você tenha um caminho. No qual a espiritualidade vai te ajudar. Vai te orientar. Vai trazer pra você a solução para que você consiga resolver isso. Pra quem tá com problema dentro do seu campo espiritual. Tá numa casa. Não quer mais frequentar aquela casa. Não quer mais... Seja de um bando, canobleca, racismo. Seja o que for. Tente fazer uma meditação. Voltar pra você. Para o que você quer. Para a sua opção. Para o seu desejo. Como ser humano. Como... Como... Os seus pensamentos. E aí sim, você de alguma forma. Tente... É... Como é que eu vou explicar pra você? Mudar isso. Ou você realmente joga limpo. E sai. Se afasta. Porque eu sinto também. É que muitas pessoas estão tendo muitas influências espirituais. Então isso também tá impactando na sua vida. Vida material. De uma certa forma. Porque isso traz impacto. Sim. Não ache que não traz. Porque traz. Tá? E é ruim. De certa forma. Tá bom? Então é isso. Vamos ler aqui a mensagem pra vocês. Veio a aceitação em raízes. Reconheço que o momento... Reconheço o momento de aceitar o acolhimento. De si mesmo. Reconheço o momento de aceitar o acolhimento. O aconchego de si mesmo. O aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você. É o que eu falei, né? Isso tá influenciando muito na vida de vocês. Pode estar trazendo doenças. Então é hora de vocês cuidarem mais de vocês. Raízes. A raízes, ela tem uma forte conexão com o ancião. Que ela fala sobre ancestralidade. Tá? Então uma planta sem raízes fortes não resiste a intempere. Assim somos nós. Precisamos de estar enraizados. Cuidados com amor e vigilância constante. O momento é de nutrir suas raízes espirituais. Através de uma conexão profunda com o que condiz com a sua alma. Tá? Então assim, nutrir a raiz. Entender aonde tá o seu problema. Você tem um caminho próspero. Você tem uma renovação chegando. Você tem alegrias. Aqui tem reuniões. Tanto profissionais quanto na vida material. Né? Chegando pra você com uma positividade muito, muito boa pra sua vida. Mas tudo depende de como você vai aceitar isso. Se aceitar em primeiro lugar. Não se julgar. Mas também aceitar a situação e tentar contorná-la. Tá bom, Libra? Essa é a mensagem pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, coloca o hashtag e-mail em coraçãozinho amarelo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe pra que chegue a mais pessoas. Boa sorte pra vocês. Beijos. E aí Chegueza no canal.